Olá galera, chegou o mês mais longo do ano, o mês que tem 65 dias e um dia tem 48 horas. Pois é, iniciamos o mês de agosto e espero que dessa vez passe rápido, como esse ano, que está voando e quebre os padrões. O primeiro boletim do mês de agosto está no ar. Eu sou André Gonçalves, Supervisor de Segurança da Uneb, tenho 1,75, estou trajado com a camisa Golapolo preta. Fique com a gente, que o boletim promete. Pois é, assim como agosto tem muitos dias, o nosso boletim de hoje tem muita notícia boa. Eu sou Viviane, secretária da Residência Multi do Departamento de Ciências da Vida, estou vestida com a blusa beige e uma calça creme. Atrás de mim tem uma parede com obra de arte e o nosso boletim está no ar. Vamos nessa? E no boletim semanal de hoje você vai conferir... A Uneb lança canal específico para atendimento às mulheres vítimas de assédio. Coro, Oiá e Ribalê da Uneb apresenta espetáculo Omolum, o Rei da Terra. Uneb Universidade Nacional de Assuncion realiza eventos sobre os diálogos literários entre Brasil e Paraguai. Ascute realiza a segunda edição do Festival Primavera. Atenção mulheres, notícia muito importante. A Uneb lançou no último dia 26 o canal Ouvidoria da Mulher Unebiana, exclusivo para escuta e atendimento às mulheres vítimas de assédio na instituição. Se você foi vítima de assédio na universidade, entre em contato com a Ouvidoria através do e-mail ouvidoria.neb.br Ou pelos telefones 71-3117-2261 ou 3117-2496. Lembrando que todo atendimento é sigiloso, viu? Não silencie nenhum tipo de situação de assédio. Dê no si. O coro Iá Iguê Balê da Uneb convida para o espetáculo Omolum, o Rei da Terra, em sua sétima edição. O espetáculo acontecerá amanhã, dia 3 de agosto, das 16 às 18 horas, no Departamento de Ciência da Vida, no Campo Uzu, na Uneb Salvador. A entrada é gratuita, viu? O espetáculo propõe a valorização da música sacra do candomblé, com uma expressão de arte, com um repertório dedicado aos orixás das famílias das falhas. Vamos? Estão abertas as inscrições para a Mesa Redonda, Jorge Amado e Carlos Vilagra Marçal. Diálogos literários entre Brasil e Paraguai. Para se inscrever, acesse o site www.sge.neb.br até domingo, dia 6 de agosto. O evento é uma realização em parceria entre a Uneb através do curso de licenciatura em Letras, Língua Espanhola e Literaturas e a Universidade Nacional de Assunción. Acontecerá dia 8 de agosto, às 15 horas, via a plataforma Google Meet. A mediação será dos professores Aline Silva Gomes, da Uneb e Gabriel Maciel, da Una. E tem como convidados os docentes Gildacide Oliveira Leite, da Uneb e Oscar Pintacilgo Solis, da Una. É gratuito, tem certificado, viu? Participe! Está sabendo que vai rolar a segunda edição do Festival da Primavera? Pois é, a assessoria especial de cultura e arte abriu a inscrição para compor a programação do festival. Então, se você aí tem alguma proposta de performance artística, mande para o festivaldaprimavera.com.br até o dia 9 de agosto. A Ascult responderá individualmente cada proponente e analisará a viabilidade da proposta. Legal demais, né? O segundo Festival da Primavera acontecerá nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Vamos lá? É, chegamos no final dessa edição do Boletim Semanal. Vocês gostaram? Eu amei! Obrigada pelo convite, TV Uneb! Até a próxima! Tchau! Muito interessante mesmo! Eu também gostei da experiência e agradeço o convite. E você aí? Fique ligado que semana que vem tem mais Boletim Semanal. Valeu! Tchau, galera! Tchau, galera!